No canelo me encontrei, o amor Neste jardim eu entreguei, tudo o que sou Te busco, Senhor, sabendo que te escondi, escondi-te E quem é preciso olhar, as flores contemplar Os espinhos suportar, encuste o que custar Nunca te deixar, sou tua Uma pobre serva, que busca sem cessar Tua vontade realizar, pelo cabelo viver Só pra te amar, sou tua Uma pobre serva, que busca sem cessar Tua vontade realizar, pelo cabelo viver Só pra te amar, ah, 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 ah Te busco, Senhor, te busco, Senhor Sabendo que te escondi, escondi-te E quem é preciso olhar, as flores contemplar Os espinhos suportar, encuste o que custar Nunca te deixar, sou tua Uma pobre serva, que busca sem cessar Tua vontade realizar, pelo cabelo viver Só pra te amar Só pra te amar Pelo teu nome, Deus seja louvado Por tua vida, seja exaltado Que teu exemplo sigam tuas filhas Que tua vida, nós observando A Jesus sigamos glorificando Padre, Padre Teresa De São José Me terceira por nós Ao Pai, Deus de amor Para ela, a Eucaristia É o centro de toda alegria Alegrar a Deus com nossa vida Esta é a nossa vocação E sacrificar-se E sacrificar-se Pelas almas Madre, Madre Teresa Madre Teresa De São José De São José E terceira por nós Oh Pai, Deus de amor Godzina Do tja De São José De São José Obrigado.